Deixe o passado para trás O tempo não espera nada em mim Abra os seus braços, sinta o vento te tocar É sua liberdade Não deixe o mundo te enganar Sobre essa falsa paz que dizem por aí Não tenha medo, voe em direção do horizonte É sua liberdade Dizem que a gente não vai conseguir Mentindo sobre o desperdício de sonhar Sendo que o sonho é o que move a humanidade É o que te faz acreditar Se te parece que não é tão fácil Se te confunde o ser ou o ter e o sonhar Pare e não pense, espere um pouco, apenas sinta Ouça uma voz a lhe chamar É sua liberdade Deixe o passado para trás O tempo não espera nada ninguém É sua liberdade Abre os seus braços, sinta o vento te tocar É sua liberdade Não deixe o mundo te enganar Não deixe o mundo te enganar Sobre essa falsa paz que dizem por aí Não tenha medo, voe em direção do horizonte É sua liberdade Dizem que a gente não vai conseguir Mentindo sobre o desperdício de sonhar Sendo que o sonho é o que move a humanidade É o que te faz acreditar Se te parece que não é tão fácil Se te confunde o ser ou o ter e o sonhar Pare e não pense, espere um pouco, apenas sinta Ouça uma voz a lhe chamar É sua liberdade 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 É sua liberdade